Música O homem de 35 anos foi preso pela Polícia Militar Rodoviária na tarde desta quarta-feira na rodovia MGC 369 em Campos Gerais por suspeita de ter participado de furtos a duas lojas de roupas em Coqueiral diversas peças de roupas incluindo calças, camisas e bermudas foram subtraídas dos estabelecimentos Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária a prisão aconteceu por volta das 15h15 durante uma operação no quilômetro 164 Os militares receberam informações da sala de operações de urgência de Alfenas que monitorava o veículo usado no crime pelo suspeito O carro foi identificado por câmeras de segurança e a proprietária de uma das lojas reconheceu a camisa que o suspeito usava no momento da abordagem como sendo uma das peças furtadas O homem foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Alfenas para as providências cabíveis Você ama seu carro? Ele é mais que um veículo É parte da sua história Mas para mantê-lo sempre em perfeitas condições é preciso um cuidado especializado Apresentamos o WS Rodas Auto Center Onde seu carro estará sempre em boas mãos Na WS Rodas Auto Center oferecemos uma gama completa de serviços para garantir o melhor desempenho e segurança do seu veículo Desde limpeza de bicos e higienização do ar-condicionado até alinhamento, balanceamento e muito mais Troca de óleo, freios, escapamentos, amortecedores Não importa a necessidade do seu carro Nós estamos aqui para resolver Além disso, oferecemos uma ampla variedade de rodas esportivas e pneus para dar aquele toque especial no seu veículo Com duas lojas estrategicamente localizadas para melhor atender Estamos sempre prontos para receber você e o seu carro Na Loja 1, estamos na Praça Zoroastro de Oliveira, número 17, no centro de Campanha E na Loja 2, Avenida Deputado Renato Azeredo 222, em Peró, Três Corações Não deixe seu carro nas mãos erradas Traga-o para a WS Rodas Auto Center Onde cuidamos do seu veículo como se fosse nosso Seu carro merece o melhor Venha nos visitar hoje mesmo WS Rodas Auto Center Seu carro em boas mãos A Moja 2, Avenida Deputada Renato Azeredo 222, em Peró, Três Corações